Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é de compras Estou procurando aqui uma escova para Brian Acho que eu vou levar essa, Liga da Justiça Gente, chegamos em casa, o Marcos já está ali tirando as coisas do armário para a gente arrumar as compras Eu vou tirar aqui as compras da facola e arrumar aqui na mesa Ei, pichu, deixa aí Olha gente, para aquilo Você vai ajudar a mãe? Hein, pai? Você vai ajudar a mamãe a guardar? Gente, comprei lá duas caixinhas de extrato de tomate Uma de ketchup Três caixinhas de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Óleo, olha se está o olho da cara, gente Uma azeitona Um dueto de milho e ervilha Duas maioneses Dois pacotes de rosquinha Comprei esse outro aqui de coco Compramos três pacotinhos desse salgadinho torcida Comprei dois pacotes desse biscoito aqui Um doce e um salgado Clube Social e Pit Stop Compramos esse biscoito salgado aqui da Salt Plus Um de maisena Dois biscoitos creme kak aqui da Vitarela Compramos também mirabel, compramos quatro Compramos ali sal Açúcar Compramos quatro quilos de açúcar Feijão Compramos quatro quilos Arroz Compramos quatro quilos Leite Compramos apenas dois pacotes Que lá no açaí está um absurdo Dois quilos de farinha Uma massa de lasanha Comprei aqui esse amendoim japonês Farinha lá que está Compramos três Compramos esses biscoitinhos aqui Compramos cinco Comprei leite fermentado Dois desse aqui com doze Comprei algumas barras de chocolate Comprei massa pra brownie Compramos aqui Danoninho pra Brian Ele já tomou metade de uma placa Creme de cebola Compramos aqui alguns miojos Comprei aqui esse achocolatado Nunca experimentei desse aqui Compramos aqui milho de pipoca Macarrão Compramos quatro Desse espaguete Compramos esse salgadinho aqui De cebola Café Carne de sertão Compramos aqui esse leite líquido Vinagre Ali é uma seleta de legumes Uma lata de atum Fósforo Aqui é um molho de alho Aqui é quitute Flocão Compramos dois Tem mais algumas pipocas de micro-ondas Trouxemos uma placa de ovos Alguns estão amassadinhos ali Batata palha Comprei esse coador de café Compramos esse queijo prato Lá estava de R$ 29,80 Comprei essa caixinha de cerveja Corante Pimenta do reino Compramos esse queijo cheddar Compramos também essa pizza de calabresa Lá estava em promoção Gente, agora eu vou arrumar essas coisas ali no armário Para arrumar as outras coisas aqui na mesa Aí aqui tem material de limpeza Essa aqui tem algumas carnes Gente, as carnes hoje lá no açaí Estavam caríssimas A única coisa que eu encontrei com um preço bom lá Hoje foi esse pacote de coxa De um quilo Aqui é coxa e sobre coxa Estava no valor de R$ 15 Aí eu trouxe esses dois pacotes Trouxe aqui mais uma pizza Lá estava em promoção Estava de R$ 12 Trouxemos aqui mais um pratinho de chá Esse iogurte Aqui um quilo de salsicha Aqui tem algumas polpa de fruta Essa massa para pastel E essa outra aqui também Ali na pia tem algumas carnes Que nós compramos no Atacarejo Nós achamos o preço lá melhor Aí eu comprei lá dois peitos de frango Lá estava de R$ 19 Bisteca, carne moída Carne para bife e toscana Compramos esse peixe aqui Nós achamos esse peixe aqui Castanha de R$ 17 Aí eu comprei dois pacotes desse castanha E dois desse aqui Sardinha De material de limpeza Trouxemos aqui Esses quatro sabões em pó da Tikson Comprei esse desinfetante aqui Esse beija Esse amaciante aqui da Minoano Duas águas sanitárias dragão Esse óleo de peroba Duas pedras sanitárias Esse sabão em barra Quatro sabonetes Albany Esse absorvente Esse desodorante da Monange Quatro detergente Esse papel higiênico Comprei esse kit aqui De shampoo e condicionador De Vita Capilli Primeira vez que eu vou usar esse aqui Shampoo aqui da Dove para Brian Ele tem o condicionador Que sobrou Comprei esse creme aqui Ativador de cacho Comprei esses dois sabonetes aqui pra ele Comprei essa escova pra Brian Da Liga da Justiça Já vem com creme dental Comprei esse lenço umedecido aqui da Piquituxo Esse contonete Dois creme dental E agora eu vou arrumar esses materiais lá no armário Meus amores Vou finalizando esse vídeo por aqui Até o próximo Deixe seu like Tchau, tchau Tchau Você tá fazendo o que aí, pai? Você vai ajudar a mamãe? Hein? Você vai ajudar a mamãe a guardar? Hein? Tchau, tchau Obrigado.